Música 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 Mas meu ouro ilumina Eu acho que não dei permissão Pra deslumbrar o meu brilho Você cometeu o mesmo erro Cachorro descontrolado Somente por olhar pra mim Agora será eliminado A Valeria sabe se são falsos A verdade sabe Cláudia em certeza Do que você toma Vira falta nobre Eu cuido de íntimas Vá ordenado Recurro com tua vontade Porque eu quero graça Motivos como sem ser É porque afinal Todos tesouros me pertencem Por que paixão nos parou Uma aliança é formada Que nem o seu desejo É o mundo caotão Eu, eu, era o seu fim Eu, eu, depois reconheci Garoto, honro ao seu rei Que foi pelas minhas mãos Ei, não abaixi um carro Essa sua convicção Portões da Babilôna Abra O lugar será meu sem ver A um passo do fim Bela dama se erguer Quando a sabre já estava prestes a morrer Um assassino de mal O assassino de mal Ordena até se não calecer Mas não iria Morrer Até eu vou ter Gilgamesh ainda vive Portões da Babilô Bela dama se erguer Você tá enfrentando O rei dos reis Barqueiro atacar O que dá Na frente é que o gamé O que brilha Esse ouro que Responde sem mim Todo tesouro é meu Toma pra mim Portões da Babilôna Bela dama se erguer Você tá enfrentando Do rei dos reis Do talento da nova guerra Suja o rei da Babilônia Do gamé Do gamé Se revela com grande cerimônia Do cerimônia Ouve um boato Que o descontrolado não morre não Do Com fontes manobres Seu servo não morre Presta atenção Com minhas mãos Vejo calado Parado a correnta Daqueles que sentem-se a imortal Pego com minha mão Olha o seu coração Vejo todos assustados Mas é destinado Para o seu pulgal Veja que deformação Tudo em prol da missão Me desculpe interromper Esse momento tão lindo É que eu não podia saber Tanto vira lata sorrindo Pelo visto no pintão Você pode me doviar Eu acho que não funciona Se eu te matar Quem não é o que pensam Ele tá corrompido Quero instaurar o caos no mundo Ringo, seu corpo preciso Temos acabando Nasce o grau menor Ora, se não é Miyashiro Haha, então veja só Vira lata, rei Miyashiro Não sei se você notou Que eu tô atacando Corros, meus olhos fracos Tesouros Então vem pra cima Mas tenha noção Que a Ea te aniquilaria Você só olha e copia E essa é sua estratégia Quer me ver e vem me copiar Não importa o que faça A Ea não vou sacar Você vem ser de mim Veja os tesouros do meu império Seria uma derrota Se eu te levasse a sério Portões da Babilônia Ver se abre O rei dos reis O rei dos reis Não veja que o Gamete Dos reis Brilha esse ouro que Respondeste em mim Todo tesouro é meu Tudo é meu, lomo pra mim Portões da Babilônia Ver se abre Você tá inventando Hey, 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 hey Hey, hey, hey